Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal porque, como vocês podem ver, eu estou toda arrumada E hoje é dia de apresentação do meu balé, vocês aqui sabem que todo ano tem uma apresentação de balé Então eu geralmente faço um vlog, só que nos últimos anos não teve por causa da pandemia E agora a gente vai finalmente ter de novo... Eita, minha nossa senhora E eu estou aqui pronta e estou indo para o teatro agora, mesmo que seja um pouco cedo É isso Gente, eu cheguei no balé e agora a gente está de porteira A gente já arrumou as coxias, a gente ajudou as crianças Nossa, eu estou mó cabeçuda Gente, o Koki deixa todo mundo com a cabeça deste tamanho, não dá Eu não tô com a cabeça que já é cabeçuda, coitada Eu acho que tinha... O Sair não aparece no vlog da Luna Eu sou amiga da Luna 11 anos Gente, eu estou cozendo as faroas Gente... Eu vou mostrar a Luna, pera aí, gente Ó... Vem cá, aparece o vlog da Luna Quer ficar famosa, Pietro? Eu só achei É da Luna Nossa, é verdade Oi, gente Gente, daqui a pouco vai ter vlog meu e... Meu Deus, a história vai... é o momento dela Cadê? Vamos para o outro canal É da Luna Quem tá aqui, gente? Eu Oi, apareceu o vlog da Luna Meu Deus Mano, tem uma boa na minha cara mesmo, Sofia? Ai, eu esperei tanto tempo esse vlog Meu Deus Gente, e agora? Eu nunca passei isso Tem, eu passe? Mas eu vou chorar Não choro Não choro? Não choro? Ai, a Vitória Olha lá Lá vem Olha lá A Vitória ainda me perturba Eu trouxe a minha cara Viu, gente? Eu faço mais Não, ninguém liga pra você Você não precisa aparecer no seu canal Só que a gente, tá? Eu também Tô focada Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar Ai, que bela Ai, que bela Gente, que todo mundo tá cansado da Manoela Obrigada Oi, gente Então começou o vlog da Vitória Que a Manoela já deu Deixa eu ver A Mariana tá comendo um gold Essa menina Não é um gold, não É mais um É mais um É mais um Ai, a Manoela A Manoela, gente Oi, a Manoela Oi Já aparece no vlog, a Manoela Gente, ela é maravilhosa Oi, tia Oi, tia Ó, viajou Já que vocês estão aqui Levar do banheiro, Vitória Ai, gente Eu e a Manoela Gente, eu vou tomar Eu vou tomar Ai, que rica Muito obrigada Cheguei Essa função Dá oi, Melissa, pro vlog Oi Vamos achar a Luna A dona do canal A dona do canal só trabalha Coitada A dona do programa Bichinha tão esforçada Gente, dá oi pro meu vlog Ah, seu nome é onde, Vitória? É o meu sim Ai, super sou o vlog Ai, foi Eu tenho as mãos de roupa Conta, cadê a Sofia? As frases da Sofia são engraçadas Ai, gente, eu tô colocando Eu tento colocar as cílias na Laura Sofia, como você tá se sentindo? Eu? É Um pouco bem, um pouco mal Eu coloquei cílias, parece que eu não coloquei cílias Deixa eu ver Vamos ver aqui A Sofia é maquiadora Ai, que lindo Eu tenho que pagar Não Assim, você quer uma ajuda? Você quer uma ajuda? Acho que ela tem sido Ai, o povo vai achar que eu sou louca, surtada, né? É Não sou, galera Ela é? Não sou, Vitória É sim Quem mais aqui? Não trouxe nada saudável A bailarina Ah, eu trouxe um Eu trouxe um E ela trouxe o que? Você trouxe o que? Ela trouxe um Eu também não trouxe Com a Bêchia, com a minha pássaro Gente, coloca a sapatinha Tem que encontrar E vamos se blocar Tá Vamos se blocar Gente, eu não sei se eu lembro da plateia Bom, gente, é isso Vitória, você vai estar na plateia Eu lembro Tipo, cinco meses Vai dar certo Agora a mãe da Luna coloca o vídeo da plateia Vai, um, dois, três e... Vamos Deu certo ou não deu, gente? Acho que deu Bum Bum Gente, gente A Luna chegou atrasada, hein? Luna, gente A Luna chegou Fiz uma parte do meu vlog Oi Ai, que lindo Ela tá aqui Ela tá aqui Agora a gente vai se trocar A gente aparece pronta Vai, Luna, transição Um, dois, três Agora Eu vou saber o que eu dei Nossa, eu te parei de três pessoas Agora a gente vai começar com a abertura Depois vem na moradeira Com o sapateado Tia, bota aí o sapateado pra gente Ver se ficou bonito Gostaram, gente? Gente, olha a professora do sapateado Dá um oi, tia Pro nosso vlog O meu do vlog O meu da Luna É, mas agora é meu Agora é nosso Ela domina Ela tem que aparecer, né? Eu domino Eu vou pedir uma... Deixa eu rir Direitos autorais Direitos autorais Gente, então segue aí Arroba Natalie Fortes Fortes Vitória MS Magre Coisas da Luna Nanda Underline Pirani com dois is Nanda Underline Pirani com dois is Porque ela é chata Manoa Vis com dois is A tia vai pôndo aqui do lado pra vocês A minha mãe Não É, eu Nossa, vai ser legal Você não vai colocar meu Vamos Agora a gente vai tirar a foto Agora a gente vai apanhar a foto Mentira Chega de foto É sério, gente Vitória MS Magre Um beijo Eu tô com a roupa Só tô esperando da hora do ensaio geral Olha a nossa Maria Maravilhosa Maria Vai dar oi, tipo O blog da Luna É É, YouTube YouTube vai ficar famosa A Marisa da Losa É o protagonista Tô nem maquiada Gente, ó 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 Não, já tava manchado, ó É o conceito Ai, que lindo A gente tá comendo Não, só me machucam e me maltratam Não, só me machucam e me maltratam Não, é um cachorrinho Não é um urso É real, cachorro Eu procurei sobre o cachorro Tem foto do cachorro na internet É um cachorrinho muito fofo Que nem eu Aqui, Manoela Faça o depoimento Meu? É, né Se for um contigo Ah, tô comendo Gente, a pietra japonesa Ela não falta Primeiro ano dela É uma lúcia lista É uma lúcia Só que o pitilizinho A tamanhinha dela Fina Oi, gente Isso aqui vai pro YouTube A gente tá aparecendo A Vitória Ela coloca Um monte de exigência Pra mãe da Luna Foi Agora a mãe da Luna Vai com isso aqui Gente, com a cara da mãe da Luna Acho que a mãe da Luna Não aguenta mais a Vitória Ela vai tirar o outro paleta Por causa disso Ah Gente, eu tô pronta Daqui a pouco vai começar Se eu sumir é isso Um beijo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto